Vai ser muito difícil pra mim me manter aqui, Gopal. Se Saiba pudesse ter um emprego de motorista, Gopal podia ensinar todos os truques de Dubai. O problema é que eu não posso me expor tanto. Ficar no aeroporto onde a qualquer momento pode aparecer um brasileiro. Vem muitos brasileiros pra Dubai. Tique. Além do mais, meu visto de turista está vencendo de novo. Ela cuidou das primeiras renovações e estava cuidando de legalizar a nossa fixação aqui em Dubai. Se é que estava mesmo, não é? Acho difícil, Saib. A pessoa para ficar aqui tem que vir contratada por uma empresa. Achei que Saib tinha o visto definitivo. Não vai ser fácil viver me escondendo. Não tem lugar num mundo mais difícil pra ser clandestino do que esse aqui. No meu caso, até no Brasil seria mais fácil. É sempre mais fácil a gente se esconder no terreno que a gente conhece. Saib pode ficar aqui. Gopal vai até o aeroporto buscar uns passageiros e deixar um hotel de posto de volta. Com licença. 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 Vamos lá. O que é isso? Muitas vezes você me deixa com os negros a flor da peça. Não, diga. Como é que fazer uma parada em Dubai? Não era essa a programação. As programações mudam, Mike. Mas eu acho que você faz isso só pra testar os meus negros. Ou os seus. Ou quem sabe a sua sorte. Pode ser. Só que eu não tenho teu sangue frio, gravata. Estamos a salvo, não estamos? Agora vamos entrar na sala VIP. Lá você toma o seu champanhe. Esquece essa tensão. É só uma escala. É, mas nós passeamos pelo aeroporto. E se alguém nos vê? Bem. Era ela, senhor. Era ela. Não é possível, Gopal? Eu estou lhe dizendo, senhor. Ela estava bem diferente. Usando um óculos de grau, com cabelo mais comprido. Mas eu vi bem, senhor. Era ela. Eu vou reconhecer aquela mulher em qualquer parte do mundo, mesmo que ela se disfarce. Ela ainda estaria aqui em Dubai. Não pode ser, Gopal. E tem mais, senhor. O arquiteto estava do lado. Os dois. Você viu os dois? Eu estou indo pra aí. Vou pegar um ônibus. Se eu pudesse voar, até eu voava. Gente, o Dario está subindo. Avisaram lá da portaria. De novo? Eu não estou achando que ele veio te fazer uma visita. Saber como você está passando? Veio pedir algum favor complementar. Tônia, por favor. Espera pra ver. Espera. Não é verdade, senhor? É, com certeza. Eu não tenho uma ingenuidade pra achar que o Ramiro e companhia estão muito preocupados comigo, Tônia. Então eu não sei por que você faz e o que eles estão rezando pra que você faça. Gente, vamos parar com essa discussão que o Dario está chegando aí? Murilo, tudo que eles querem é que você faça de conta que não aconteceu nada. Processa a milícia, Murilo. Pelo menos isso. Põe um limite nessa mulher. Tônia, concorda que você está sendo movida por interesses pessoais. Bom, gente, eu vou esperar lá fora. Quando o Dario chegar eu aviso, tá? Confessa, Tônia. Confessa. Porque o Tasso está doente porque a milícia não deixa ele se tratar. Ele tem as crises porque ele não se trata. E as crises inviabilizam a relação de vocês. Ou seja, a milícia não é responsável só pelas crises do Tasso, mas pelo fato do seu namoro com ele não está dando certo. Murilo, você está defendendo a milícia? Eu estou ouvindo isso. Não, não, não. Eu não estou defendendo a milícia. Eu estou defendendo você, Tônia. Eu estou defendendo você de você mesma. Sankara está aqui. Manda entrar, Shanti. Saiam todos. Eu disse todos. Eis-me aqui. Estou vendo. O que é que você quer? Por que pediu esse encontro? Eu não esperava que você entrasse no templo daquela maneira e interrompesse o julgamento. Aquilo foi muito, muito ruim pra mim, Lakshmi. Foi ruim pra mim aquele... Aquele julgamento não ter se processado e seu filho não ter sido condenado. O Tic. Ele me difama o tempo todo no mercado. O tempo todo. E agora, além de me acusarem de ter desvirtuado a filha de Opash, e de ter cedido a ele no julgamento, me acusam também de ter sido vencido pela mãe de Opash. Eu não quis que você se expusesse. Eu não quis. Você teria que falar da nossa fuga. Você teria que falar de um passado que todos ignoram. Eu não quis permitir que você se expusesse. Eu cedia a você, sim, eu cedi. Mas por você, Lakshmi. Não foi por mim que eu fiz aquilo. Eu poderia ter feito qualquer coisa pra me salvar. Eu poderia ter tido, naquele tempo, naquele julgamento, eu poderia ter dito que... Que eu paguei um preço grande demais, grande demais, pelos erros que eu cometi. Eu fui expulso da minha casta. Eu rompi com a minha mãe, com a minha família. Você pagou o seu preço. Por acaso eu não paguei o meu. Você se casou. Você é feliz. Você vive amparada pelo amor do seu filho, de Opash. Você vive nessa casa belíssima, cercada do afeto de todos os seus parentes, respeitada pelo povo. Eu não. Eu tive que viver ao relento. Eu passei fome. Eu implorei comida. Eu dormi nas ruas como um dalit. Como eu me lembro? Como eu me lembro todos os momentos, todos os dias daquele dia em que eu tive que escolher entre você e a minha família. Escolha. Essa mulher ou nós. Anipabashangá. Escolha. Eu escolhi. Escolhi você. Por você. Eu fiz a cerimônia de rompimento de casta. Nos quatro cantos do telhado que me desligava da minha família, da minha casta. Eu cortei os laços com o mundo, Láxmi. Mas eu não me sentia só. Eu não era só porque eu tinha você. Você era o meu mundo, céu, universo, estrelas, mares, oceanos. Todo esse universo pra mim era você, Láxmi. Era você. Mas era uma ilusão. Você não estava ali. Eu fiz o que devia ter feito. Você fez o que devia ter feito. Pena que você não tenha feito o que devia ter feito. Tá vindo? Deixa eu ver. Lito. Lito, sonhe assim. Não abra. Lito, por favor, não abra nenhuma carta dele. É dele. Tu tá, Lito? Lito, por favor. Vamos ver que, Lito. Eu não sei o que vai ter feito. Alemã, não estou. Maya. Maya. Eu pedi para você não ouvir, eu pedi para você não ouvir o que ele mandou, marido. Você não vê que ele quer acabar com o nosso casamento, que ele quer destruir com tudo que nós construímos aqui, né? Suñedi, Maia. E você deixe ele fazer. Suñedi. O que ele escreveu? Diga, que mentira ele escreveu. Nada. Nem, ele não escreveu nada. Nada? Mandou essas fotos. É o que eu disse a você, Maia. Ele ouviu falar do filho fora do casamento. Essa notícia já se espalhou pelo mercado inteiro. Ele insiste em achar que o filho é meu. Mãe, 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 por que você fica assim? Por que você se perturba tanto? Você esteve com ela? Você viu que ela também construiu um amor? Tem a sua vida? Está feliz, não está? Você viu os dois no calçadão da praia? Eu vi. Arebaba, Maia. Estou começando a achar que foi Shiva quem conduziu você a ter esse encontro com a Duda. O Dalit está falando de uma coisa que você viu com seus próprios olhos. Não há como sustentar essa intriga. Chega. Não vamos mais falar disso. Não vamos mais pensar nisso. Maia. Não. Não. Você não precisa ficar com isso. Tonta. Veja o que você fez. Foi acordar uma história que já estava morta. E não se deve acordar histórias que já morreram. Maia. Marido. Maia. As palavras são energia. Os pensamentos são energia. Se você instiga essa energia, ela cresce e as pessoas captam. Deco, veja o Dalit. Estava procurando sintonizar alguma coisa que pudesse nos atingir. E captou essa energia que você emanou. Ai, Suniti. Foi Surya. Por que você não acredita em mim? Foi Surya que amou tudo isso. Surya não vai sossegar enquanto não me ver longe dessa casa. Enquanto não ver você me mandando embora. Tique. Maia. Como é que Surya poderia fazer uma coisa dessas? Deco, veja. Se ainda você tivesse acreditado que eu teria mandado esses torpedos pra Duda. Hum? Ainda assim seria uma falta minha e não sua. Como eu posso mandar você embora da minha casa? Por uma falta minha. Maia. Diga que sente amor por mim. E eu preciso. Será que você não sente? Eu sinto. Porque eu sinto. Máia, eu já sei de tudo. Raj é o pai do filho da Firane. Ele vai ficar tão emocionado quando descobrir. Você está louca? Ai, Máia, Surya não é nenhuma tonta para não entender o que vê. Maria, o que foi que você viu? Foi por isso que você mandou as mensagens para a Firane. Você mandou as mensagens para a Firane? Você mandou! Foi por isso que você mandou as mensagens, claro. Ela é a mãe do filho do seu marido. Você não sabe o que diz. E o Dalio descobriu tudo. Maria, pagou a gente. Você mexeu nas minhas coisas, Surya. 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 Não vá, Surya. Não vá, Surya. Não vá, Surya. Surya, não vá, Surya. Mariana, não vá, Surya. Não vá, Surya. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estão se enfrentando de novo? São duas moças ou dois búfalos enfurecidos? Eu não fiz nada para ela. Mariana. Você me paga, Surya. Você me paga. Maia. Maia. Foi ela, Tcha-Tcha Eu não tenho culpa sem marido dela Pensar na cirangue ainda Aguante ali Não diga mais isso Essa história acabou, hein? Acabou essa história Não, Tcha-Tcha Não acabou Desde que Rá Vi se casou Rá já anda por aí como um pardal ferido Porque ele também não pôde se casar com a esposa que ele escolheu Agora me digam que culpa a Surya tem disso Me digam Maia, Maia, abre essa porta Maia, abre essa porta que eu estou mandando Ai, eu estou perdida Mata, que deixa Maia Maia, abre essa porta Maia, o que está acontecendo com você? Por que você está fazendo isso com Surya? Sogra Você chegou aqui depois dela e já tem tantas mais regalias do que ela Até a chave do armário você já tem Não era a chave que ela fez a senhora tirar de mim de novo Por que você não estava merecendo? Veja como está o seu comportamento, Maia Sogra Paulado, Ganesha Não acredite em nada do que Surya diz Não acredite Ela quer ver o meu marido voltar para a firanga estrangeira, Surya Diga uma coisa dessas, Maia É o que ela quer, é o que ela quer Ela quer que o meu marido volte para a firanga estrangeira e quer me ver mandada embora desta casa Papá, de onde que você tirou essa história tão absurda? Sogra Se a firanga estrangeira vem para cá Se todas as noras dessa família viram firangues estrangeiras Quem é a pessoa mais importante da família? Surya Mesmo que as noras tenham um filho homem e ela tenha filha mulher, você não entende? Aree, Maia Aree, bagundi, sogra Ela mandou torpedos para a firanga estrangeira Insuflando-a a procurar o meu marido de novo Surya A firanga estrangeira está casada Ela tem um filho também Surya Está dizendo que o filho é do meu marido Não, não, chega, chega, chega Ela quer que o meu marido acredite nisso Chega Isso tem que parar Olha o que você está fazendo Você está jogando no vento palavras que Surya quer Para que o vento leve para o mercado inteiro Sogra Aree Shopecaro Aree Shopecaro O que é isso? O que é isso, Ney? Vestida para matar Ai, ai Um teste De quê? Eu já sonhei tantas vezes que eu estava vestida com uma roupa como essa E me aconteciam coisas maravilhosas Por que eu não vou experimentar? Às vezes os sonhos são um aviso Peraí, mas sonho é sonho, né? Você tem a plateia ali, ó Sob controle Agora, sair com uma roupa dessa É essa hora da manhã E pelo amor de Deus O que é que uma cidadã está fazendo com uma roupa dessa nessa hora? Filmando Por exemplo Filmando? É Filmando Pode Ih, tu Aninha Tá querendo saber de mais, hein? Não, não, não Não, não Tá bom, por favor Dá mãos doido aí O que que é isso? Olha aqui, gente A faixa de pedestre, tá vendo não? Hein? Hein? Não Gente, não é pra brincar, não Se tem uma faixa de pedestre é pra atravessar na faixa Andar pra ter aqui é atravessar Entenderam? Agora, pode Boa aula e bom dia pra vocês dois Boa aula e bom dia Mas, ô Indra, vem ver isso Vem ver, Indra Oi, senhora Mas, Donnie É uma artista, Indra? Não, mãe Porque você deve ser uma É uma modelo Que modelo, cara? Tem aquela massagista lá Será que é a cliente nossa aqui da pastalaria? É ela Oh, namaste vai 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 Não, namaste vai Não, namaste vai Não, namaste vai Que que é isso, hein? Que que é? Que que é? Sabadinha A Bé é o quê? Isso, naminha A moça atravessando a rua Só isso, namaste vai Atravessando a rua É que não rouba Olha, meu marido Não tá em liquidação de balcão Não, caramba Caramba, minha É você, sua bigarista A rua é pública da filha Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Tudo o que eu queria sabê-lo É isso, красão Você não vale o nada Mas eu gosto de você Não vale nada Mas eu gosto de você Tudo o que eu queria Era saber porquê Tudo o que eu queria Era saber porquê Você já pensou no prejuízo? No prejuízo que você me dá? Não, imagina só. Imagina se um supervisor meu, Norminha, tá passando ali na hora e vê a minha mulher, aquele arranca-rabo, aquela confusão, a minha mulher. Você já imaginou? Olha, Abel, presta atenção. Não, não, não. Um guarda, um guarda que não consegue dominar sua casa, ele não consegue dominar a sua esquina. Olha aqui, Abel, eu não tenho sangue de barata, tá? Não é de hoje que essa mulher vem me provocando e eu sou da paz. Ô, Norminha, ô, Norminha. Mas não venha mexer com o meu marido, não. Pera, tá? Eu sou capaz de morder. Para, 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 para. Tá? Eu sou capaz de arranhar todinho, tá? Eu sou capaz de dar beliscão, tá? E eu arranco o couro. Você, Norminha, você é uma mulher muito arretada, sabia? Sou, sou mesmo. Você não sabe do que eu sou capaz de fazer. Eu faço muita coisa, não. Então tá de cheio que eu não posso fazer. Não, não, não. Então, você vai deixar essa esquina, vai largar ela cair e você vai vir aqui, Bel. Porque eu quero conversar com você direito, Bel. Isso não ficou claro, não. Deita aí. Tá deitado. Deita aí. Um, dois, três e... Vem, vem, amor. Senta, seu Opachi. Senta, faz favor, senta. Depois... Não, o senhor é visita, senta, por favor. Não, é, tá bem, meu senhor. Sim. Aqui, seu Opachi. Na certidão do meu filho. Agora, oficialmente, daqui para frente, ele não tem mais nenhum vínculo nem com o Raja, nem com o senhor. Ah, tchau. Mas quero que você fique sabendo que se o menino precisar de alguma coisa, se precisar de alguma coisa, é só falar com o Opachi. Não fale com o Raja, por favor. Fale com o Opachi que o Opachi resolve. Ah, eu pedi umas coisas na farmácia, é. Foi o que era? Esqueci minha cartinha. Não mandem mais torpedos para o Raja. Seu Opachi, esse é o Lucas, namorado da Duda. Ah, tchau. O pai do menino. Namastê, namastê. Eu vou pegar minha carteira. Lucas. Lucas. O que que isso quer dizer, Duda? Esse homem é o pai do... Ele é o avô do Tony, é isso. Eu percebi. Ele veio aqui só para conversar, ele... Conversar? É. Ele quer saber do fato de você ter registrado o Tony. Na verdade, ele quer guardar uma cópia do registro com ele. Conversar o quê, Duda? O registro já foi feito. Lucas, eu também não sei. Por que você não mandou uma cópia do documento para ele? Era a primeira coisa que você tinha que ter feito. Peraí. Você tá achando que ele tá aqui, é meu convite? Que eu chamei ele? É isso? Não. Eu só não entendi por que que eu não fui avisado dessa visita. Lucas... Por que que eu fui excluído, como se eu não tivesse nada a ver com esse assunto? Não é verdade. Não fala uma coisa dessa porque não é verdade. Você sabe que não é verdade. Foi por isso que você disse que ia chegar cedo no centro estético? Pra que eu não viesse? Pra que eu não visse? Que isso? Eu ia sair cedo, assim? A cara que me obrigou a ficar aqui pra conversar com ele? Mas você sabia que ele vinha. Sabia. Mas eu juro pra você, Lucas. Era a última coisa que eu queria na minha vida. Era ter que olhar pra esse homem. Era ter que escutar a voz dele. Eu preciso ir. Lucas, espera. Lucas... Duda. Eu não gosto de enganos e nem de subterfúgios. Eu tenho sido muito claro. E muito leal com você. Eu também tenho sido com você. A gente fala depois. Lucas, eu não quero que você saia assim. Me espera. Eu tenho trabalho agora. Eu tenho paciente me esperando. Me escuta. Lucas! Com licença. Com licença. Lucas. Lucas. Duda! Escuta. Eu gostava de falar com o rapaz pra dizer a ele que se ele precisa de alguma ajuda para criar a criança. Eu queria dizer isso. Se ele precisar, para falar comigo. Seu baixo, por favor. É melhor não falar mais nada. Mas ele... Não sei se... Olha, eu não devia ter marcado esse encontro aqui em casa. Foi um erro, viu, seu baixo? Não, mas deixa eu explicar por quê. Eu defendo minha família, mas eu não desamparo a criança, é? Tem que. Não desamparo. Espera, Lucas! Espera! O senhor quer outro chá, seu opache? Não, 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 não. Obrigado. Deixa eu ver. Outra vez não, seu opache. O senhor não vai conseguir estragar meu casamento. Outra vez não. Relax. 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 Desculpa, desculpa, foi o que eu fiz. O que ela está falando? O que eu estou falando? É que o senhor mais uma... Duda, dessa vez a culpa não é dele. O que foi? Você vai ver como é bonita chorar nesse filme. O que é meu sogro dela? É um verdadeiro deus? Eu não sei quem é. Não conhece? Não. Como não conhece? Maria Maria do Camila diz que nunca nem ouviu falar em Amitabachá. É verdade, mãe. No ocidente eles não conhecem os nossos atores. Mas é Amitabachá? Eu não sei, mas eu nem sabia que ele existia. Eu conheço o Johnny Depp. É diferente, Camila. Em Hollywood você encontra atores. Então? Então que em Hollywood atores nem sempre são meramente atores. Alguns são considerados deuses. A relação com o público é bastante diferente. Amitabachá é um exemplo. É o que eu estou dizendo, Camila. Não é só um ator. A área é uma divindade. Os tickets. Vamos, vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.